Oi, oi, molecas! Saudades de gravar vídeo pra vocês. Hoje eu vim aqui falar de produtinhos de... 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 cabelo. Exatamente, vocês sabem que eu sou louca por cabelo, né? Tem gente nova no canal, graças a Deus, muito obrigada, apesar desses quase três meses sem gravar pra vocês. Né? Semana passada já foi um vídeo pro canal, um vídeo que eu gravei com a Sussu, dá uma passadinha lá que vocês vão conferir, youtube.com.br asmolecas, tá bom? E tem também o Insta, tá? Que é arroba asmolecas, e tem a fanpage, que é facebook.com.br asmolecas, e tem um blog. O blog eu não vou estar passando endereço pra vocês, porque o blog a gente tá com um pequeno problema nele. Tenho até que falar rapidinho pra vocês, que... é... nós fizemos o blog há exatos dois anos atrás, no dia 31 de agosto, fez dois anos. E nesses dois anos, a gente tem lutado muito pra tentar colocar ele em ordem. E chegamos à conclusão, eu e a Sussu, de que é impossível, tá? Colocar o blog em ordem. A moça que fez o nosso blog, a Susan, ela infelizmente não nos dá suporte nenhum e absolutamente nada, tá? Eu não entendo disso, tá? É uma coisa que se eu entendesse, a gente conseguiria até talvez ser resolvido, mas... Até onde eu pesquisei, ela usou um HTML, eu não sei se é assim que se fala. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Se eu não me engano, é bloqueado, travado, alguma coisa desse tipo. Então a gente não consegue colocar botões de acesso pra facilitar o acesso de vocês. E... sabe? Enfim, é um caos. E agora, simplesmente, ele parou de funcionar, a gente abre lá. Se vocês forem dar uma olhadinha, vocês vão ver, não carrega nada. Eu não sei o que foi que aconteceu. Então a gente tá correndo atrás disso, tá? Pra melhorar pra vocês e pra gente também, porque graças a Deus o retorno tem sido devagarinho, mas ele tem vindo. E a gente só tem a agradecer a vocês, tá? Então o blog, por enquanto, tá fora de cogitação, tá bom? A gente tá vendo isso pra vocês. E bora lá, que eu falo muito. Eu vim falar pra vocês de um produtinho que eu tô usando no meu cabelo, tá? Eu e a Sussu. Só que eu vou falar do meu cabelo e a Sussu depois eu vou falar pra vocês sobre o cabelo dela, tá bom? Nós fomos na Beauty Fair esse ano, que a proposta foi uma catástrofe. Todo mundo tem um ponto ou outro pra reclamar, porque a falta de organização foi gigantesca. Então a gente quase não trouxe, não vai trazer... Nós, eu e a Sussu, quase não temos retorno nenhum pra vocês, porque infelizmente muito desorganizado, tá? Aí nós passamos num stand que a gente gosta muito, que a gente já falou pra vocês, que vocês já conhecem, que é o stand e a marca da Lissé. Tá bom? Lissé Cosméticos. É assim, a Lissé é uma marca que só cuida de cabelos. Eu conhecia dois anos atrás... Três anos atrás... Três anos atrás, tá? E a gente não tinha o blog ainda, só o canal. E me encantei com eles de cara, tá bom? Então o produto que eu vou falar pra vocês hoje é uma linha... Deixa eu ver se eu consigo pegar os três. É essa linha aqui, ó. Tá? Shampoo, condicionador e máscara. Eu vou falar pra vocês de cada um deles. Essa linha, na verdade, assim, ela promete, tá? O efeito Rapunzel, o efeito que todo mundo gosta. Eu, graças a Deus, eu não tenho problema pra crescer meu cabelo. Então, sim, essa linha promete que o cabelo cresça 12% mais rápido que os shampoos tradicionais, tá bom? Não sei se vocês já viram, tem vários vídeos, né? Provavelmente vocês já conhecem, que é o shampoo Bomb, aquele que a gente... Né? E das blogueiras, aí, das youtubers que misturam isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, pro cabelo crescer mais rápido. E tem também, nos vídeos gringos que eu já vi, um shampoo e um condicionador que elas usavam um tempo atrás nos Estados Unidos, lá pro lado, pro exterior, que era um shampoo e um condicionador pra cavalo, literalmente, tá? E... Porque pelo excesso de vitaminas e proteínas e tal, fazia o cabelo crescer mais rápido. Então, a Lissé, muito esperta, e eu amo, lançou essa linha, chama... Quer ver? Chama Black Horse, tá? Brilho, crescimento, força e textura, tá bom? Então, ultra hidratante, shampoo, tá bom? Com pH de 4.5 a 5.5. Esse aqui é o shampoo, ó, tá? É uma embalagem de um litro, ó. É o shampoo Black Horse da Lissé. Esse é um shampoo ultra hidratante, tá bom? Uma garrafinha muito linda, não é de pump, tá? É uma tampinha mesmo, ó, tá? Eu vou estar colocando foto pra vocês da textura desse shampoo, pra vocês estarem vendo. Vou falar um pouquinho deles pra você, tá bom? É um shampoo que repara e rejuvenesce os fios dos cabelos secos, que passaram por processos e excessos químicos em geral. Contém benefícios exclusivos, enriquecido com cafeína, vitamina e panthenol, que promovem hidratação profunda, limpa suavemente e melhora as condições do cabelo e do couro cabeludo, sem acumular resíduos. Repara os fios nocivos dos... Repara... Ai, não seria eu, né? Repara os efeitos nocivos do estilo capilar do meio ambiente. É isso que tá escrito aqui, Sanchi. Naturalmente, reestabelece e bloqueia a umidade, fortalecendo os fios do cabelo com biotina e queratina. Ajuda no brilho, crescimento natural, força e textura. Aí você aplica nos cabelos molhados uma quantidade necessária, massagindo suavemente até a formação total da espuma. Repita o processo se for necessário e enxergue bem. Este é o shampoo. Calma que eu já tô usando. Eu comecei a usar... Eu cheguei na Beauty Fair, eu peguei ele no domingo da Beauty Fair, não, na segunda na Beauty Fair. 5...7...7. Eu comecei a usar ele na sexta-feira, depois da Beauty Fair. E aqui o condicionador. Ó. Também a mesma garrafinha, bonitinha, preta e dourada, achei linda, com abertura assim. Tá? Ó. Aí, o condicionador diz assim. Que ele repara, rejuvenesce os fios do cabelo seu, que passaram por processos químicos, a mesma coisa, com cafeína, vitamina e panthenol. Tá? Aí você aplica a mesma coisa, gente. Aí você aplica o produto no cabelo e deixa agir por 5 minutos e enxague bem. Em seguida, eu finalizo com o Lissê Maximum Repair. Condicionador bifásico para otimizar uma maior hidratação. Tá? É este condicionador. E tem a máscara, que é esse potão aqui, tá bom? A máscara é a mesma coisa, tá bom? Só que aí você tem que usar ela, aplicar... Olha, aplique a máscara Black Horse Hidratante, começando da raiz às pontas. Da raiz às pontas. A maioria das máscaras a gente aplica no comprimento, né? No meu caso, eu aplico da orelha para baixo. Aí, massageando o cabelo suavemente, deixar por 5 minutos. Deslize os dedos até que estejam perfeitamente emocionados e desembarassados e deixe em pausa de 15 minutos. Então, você passa o cabelo, passa a máscara, vai massageando os fios por 5 minutos, depois deixa por 15 minutos no cabelo. Ok? Aí vocês vão falar, Viviane, como você usa? Dessa mesma forma que eu falei, eu aplico o shampoo duas vezes no cabelo, tá bom? Massagei e espuma, massagei e espuma, pá, inchado. Aí vem com a máscara, que eu também vou tirar foto para mostrar para vocês, tá? Lembrando que todas as embalagens, tanto o shampoo quanto o condicionador, é de 1 litro. E a máscara é 1 kg, tá? 1 kg de produto. Vou também mostrar, depois deixar fotinhos para vocês com a textura dos produtos, tá bom? Aí eu pego e passo a máscara, tá? A máscara tem biotina e queratina. O shampoo e o condicionador não tem. O shampoo e o condicionador só tem cafeína, vitamina A e panthenol. A máscara tem biotina e queratina. Vocês podem ver aqui, ó. Tá bom? Aí eu aplico a máscara, massageando por 5 minutos, desde a raiz até as pontas, e depois dou uma pausa de 15 minutos e enxago. Aí eu venho como condicionador. Gente, tem muita gente, é uma coisa importante, muita gente passa o shampoo, a máscara enxágua e pronto. Não pode, você tem que usar o condicionador, tá? Eu não sei aí, conforme os produtos que você usa, tá bom? Independente da marca, tem que se finalizar o cabelo com o condicionador, tá? O telefone tá tocando, deixa ele tocar. A máscara, ela penetra no fio, né? Porque a gente passa o shampoo, vai abrir a cutícula, e a máscara vai penetrar no fio do cabelo. Desculpa, gente. Aí a máscara vai penetrar dentro dos fios do cabelo, porque o cabelo tá coberto, porque o shampoo abre a cutícula. Mas a máscara, ela penetra no fio do cabelo. Ela não sela, ela não fecha essa cutícula. O que vai fechar essa cutícula é o condicionador. Então, você tem que passar o condicionador, que é pra fechar essa cutícula e deixar a máscara lá dentro, tá bom? Trabalhando, fazendo a função dela no fio do cabelo. Então, eu faço do shampoo, máscara e condicionador. Condicionador eu passo, aplico e deixo por dois minutos no meu cabelo, tá bom? Então, o condicionador eu não aplico na raiz. Eu aplico da orelha pra baixo, no comprimento do cabelo, tá ok? Feito isso, eu termino com o meu queridinho, o Maximum Repair. Que é esse aqui que vocês já conhecem. Tem foto no blog, tem foto na fanpage, tem foto no facebook, tem aqui no canal a resenha dele. Todo mundo sabe que eu sou louca por esse produto, tá? Na Beauty Fair tinha ele esse ano, mas o meu quase tem um ano e eu ainda tenho um pouco do produto, então eu ainda não comprei, tá ok? Eu vou deixar aqui pra vocês o site da Lice. Gente, eu quero deixar bem claro, isso não é um público editorial. Eu não ganho um centavo da Lice pra falar dos produtos pra vocês, tá ok? Eu uso porque eu realmente amo todos. Todos. Eu sou em love com os produtos da Lice. Todos os produtos que eu testei até hoje, se vocês fuçarem aí no canal, vocês vão ver que todos que eu já tive em mãos, eu já falei pra vocês e todos eles eu dou nota 10, tá? Esse produto que eu tô usando agora, eu tô usando já há um tempo. Eu não vou falar do crescimento pra vocês, porque eu tô usando há pouco tempo, tá? Eu dividi com a Sussu esse kit, então eu fiquei meio litro de shampoo pra mim, meio litro pra ela. Meio litro de condicionado pra mim, meio litro pra ela, meio quilo de máscara pra mim, meio quilo de máscara pra ela. Por quê? Porque a gente tá testando pra ver. É lógico que se eu gostar do resultado, eu vou falar pra vocês e vou adquirir outro kit pra mim, tá? Esse kit a gente trouxe direto de lá, nós pagamos lá na feira, é um valor mais em conta, eu não sei quanto está agora. Nós pagamos R$75,00 o kit. Esse aqui, ele custa R$39,90. E aí depois que eu passo o condicionador, vou mostrar pra vocês, ele é bifásico, mas não está mais porque ele caiu e misturou, né? Aí eu tiro o óculos e venho e... borrifo esse produtinho no meu cabelo, tá? Ó, gente, o cheiro disso é espetacular. É espetacular. Ele serve como protetor térmico. Eu não estou escovando os meus cabelos, por quê? Tá muito calor. Não dou conta de escovar, porque minha cabeça sua muito, tá? Então eu não estou escovando. Eu lavo ele, deixo assim bonitinho. Tá bom? Ele tá com a raiz progressivada, então não vai armar muito. E esse produto... Alô? Oi, bom! Eu estou tentando gravar o vídeo de você aí. Eu vou ficar aí com vocês um pouquinho. Tá bom? Solamente? Hihi, tá bom, Mu. Beijo, filha. Tchau. Meu umbigo, gente. Eu sussurro. Então, e esse produto, ele serve tanto como protetor... A palhaça, né? Serve tanto como protetor térmico, tá? Como protetor... Ele é protetor solar, porque ele contém filtro VA e VB. E aí eu termino com ele. O condicionador fala que quando a gente usa ele, a seguir, finalize com o IC Maximum Repair Recondicionador Bifásico, que é esse aqui, ó. Maximum Repair Recondicionador Bifásico. Então eu uso ele. Tá ok? Não vou falar do crescimento, porque eu ainda estou em teste. Eu já tirei uma foto do comprimento dele. E depois que eu terminar de usar, se realmente funcionou. Eu vou falar da textura do cabelo. Aqui fala que muda a textura do cabelo. O cabelo realmente muda a textura do cabelo. O meu cabelo, ele afinou muito. Todo mundo sabe. Quem não sabe, é novo no canal. Vou explicar rapidinho. Vai ficar duas horas de vídeo. Ai, Jesus. Eu passei por um processo, um problema de saúde. Eu tive que retirar as glândulas da tiroide, porque eu tinha oito tumores e lá, 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 lá. Meu cabelo mudou da água pro vinho. Meu cabelo não era cacheado. Meu cabelo era muito pesado e bem ondulado. Aí, a metida aqui, vou usar pra fazer uma comparação. Parece mentira, mas não é. Meu cabelo era parecido com o da Giovanna Antonelli. Verdade. E não é mais. Lógico que tem todo o processo químico, bababá, bababá, bababá. Mas ele ficou muito fino. Muito fino. E ele cacheou, por quê? Ele ficou mais leve, então ele afinou e ele cacheou, tá? E... Muito, muito fino. E mesmo agora progressivando a raiz, eu já progressivei duas vezes a raiz do meu cabelo. Uma progressiva bem leve. Não me xinguem. Eu tô usando esse aqui. Gente, esse kit, nesses 10 dias que eu tô usando, eu tô lavando meu cabelo um dia sim, um dia não, com água fria. Eu aproveitando o calor pra poder lavar o meu cabelo, fazendo esse tratamento com água fria, tá? Eu faço sempre de manhã, porque aí no final da tarde eu tô com a cabeça sequinha e não me dá sinusite. Mudou muito a textura do meu cabelo. Meu cabelo ganhou peso e o fio encorpou. Encorpou bastante. Então, mesmo com a raiz progressivada, não fica aquela coisa minguadinha. Tá bom? Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. O que eu percebi já em 10 dias de uso é isso, tá bom? É a textura do cabelo. Mudou muito, muito mesmo. Então, assim que terminar o kit, eu volto pra falar pra vocês, tá bom? Vou deixar o site da Lice. Eu sei que quem é novo no canal vai falar Nossa, que menina enrolada. Sou mesmo, gente. Nossa, eu sou muito enrolada. Falo mais que eu meia da cobra. Mas quem tá aqui já tá acostumado com isso. Ok, gatinhas. Então é isso, tá bom? O máximo repair para vocês. Vamos ver se eu consigo pegar todos eles pra mostrar pra vocês novamente. É esse kit aqui. Ai, ó. Tá? Vou deixar fotinhos pra vocês verem direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Não esquece de passar no canal e no Insta e na fanpage. Beijo, 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 beijo. Tchau. 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 Tchau.